Já faz algum tempo que já tá amando E ninguém faz ideia dos nossos encontros Depois da balada, com nenhuma plateia Tá parecendo uma série de romance Vários episódios já gravados Já começamos a segunda temporada Nós dois como casal de namorados Eu vou acabar dando spoiler Pra nossa relação Vou publicar as nossas fotos juntos Hashtag coração Eu vou acabar dando spoiler Não vou deixar pra ver depois Se prepara pros milhões de likes É um chipa por nós dois Já faz algum tempo que já tá rolando E ninguém faz ideia dos nossos encontros Depois da balada, com nenhuma plateia Tá parecendo uma série de romance Com vários episódios já gravados Já começamos a segunda temporada Nós dois como casal de namorados Eu vou acabar dando spoiler Não vou deixar pra depois Se prepara pros milhões de likes Se prepara pros milhões de likes Bom chipa por nós dois Eu vou acabar dando spoiler Não vou deixar pra depois Se prepara pros milhões de likes Se prepara pros milhões de likes Bom chipa por nós dois Se prepara pros milhões de likes